Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos com mais um episódio de revisando um pouco sobre as obras que vocês mandaram pra mim aqui no Formas que tá aqui embaixo. Então, se você é escritor, se você é o Word Builder e tem um cenário, uma história, um conto, um livro que gostaria que eu fizesse alguma revisão, é só completar o Formas aqui embaixo que você entra na listinha e com isso quando eu for lendo e vou surgindo. Como eu falei pra vocês, sempre quando eu chego, leio tudo certinho e como você pode mandar um conto, como você pode mandar um livro, a distância entre o episódio do André com o episódio do Dereck de hoje foi um tanto comprido porque eu tinha que terminar de ler o livro dele. Então, se você quer saber mais sobre essa história e a minha opinião final, fica até o final. Então sim, bora! Então pessoal, como eu já falei pra vocês, pegando como exemplo nosso último episódio sobre revisão, primeiro eu falo dos pontos positivos ou porque eu gostei da história, depois eu coloco os pontos que eu acho que dá pra ser melhorados. Obviamente, tudo isso pegando a minha opinião pessoal. Obviamente existe público-alvo, obviamente existe estilos, porém aqui eu vou trabalhar os pontos que eu achei que ficaram bons, na minha opinião, e os pontos que eu não gostei, na minha opinião, o que dava pra ser melhorado. Obviamente, vou deixar aqui no link da descrição pra vocês irem e adquirirem o livro dele e também conseguir mais material. Vou deixar aqui o Instagram e todas as informações. Então, se vocês gostaram da ideia do livro, acharam que vale a pena a leitura, vão atrás, entrem em contato e assim vocês vão saber mais e ter mais informações. Beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre o que eu gostei e sobre os pontos da revendita. O primeiro ponto que eu achei bem interessante é a proposta de história. Normalmente, a gente tem como um perfil mais geral você pegar o seu personagem e segui-lo até o final da história, onde nós temos o nosso protagonista, que ele vai seguindo até o final e vai desenvolvendo e vai chegando. E assim tem todos os arcos, todas as subidas e descidas, reviravoltas e desenvolvimentos. Já no caso aqui, ele é um tanto diferente. A história é quebrada em dois atos. Não dois atos, que eu digo ato 1 e ato 2, mas sim duas histórias paralelas que chegam até o final, juntando ela no final. Então, a gente segue o caminho do protagonista e o caminho do antagonista. Com isso, a gente vai vendo pontos importantes no ponto de vista de um, no ponto de vista de outro e com isso vai desenvolvendo até chegar finalmente onde tem o confronto entre esses dois personagens. A história, basicamente, se passa numa realidade alternativa de uma época romana, tanto que você percebe dentro da história muitos nomes greco-romanos, muitas referências a essa situação, a esse período histórico. Porém, não é uma fantasia histórica, não é uma fantasia, uma história que se passa naquele período histórico. É uma fantasia baseada naquele período histórico. Então, de uma maneira geral, é uma baixa fantasia. Por quê? Quando a gente fala sobre a categorização dos estilos literários, nós temos a alta fantasia, que é um mundo criado totalmente do zero. Existe a baixa fantasia, que é uma fantasia que existe muito do criador, porém ele utiliza de elementos que tem no nosso planeta Terra. E existe a fantasia histórica, onde você pega um período histórico e conta algo fantástico, que pode ter criaturas ou outras coisas, porém se passa dentro daquele período histórico, seja no local, seja no período de tempo. Então, no caso aqui do Dereck, da história de Revendita, é uma história que se passa não no período histórico romano, mas sim referenciado, usando como base a nossa baixa fantasia. E você percebe todos esses elementos de batalhas e guerras. Então, você percebe que existe tanto um desenvolvimento do protagonista, nós não sabemos muito do seu passado, porém existem alguns momentos de interação e conversa. Nós temos o desenvolvimento do nosso antagonista, que vai chegando até o final. E o ponto que é interessante é o seguinte, quando a gente fala sobre antagonista e protagonista, depende puramente do ponto de vista do leitor. Se você tem uma história que se passa contando o ponto de vista do Darth Vader, o antagonista é o Luke Skywalker. Se a história está sendo contada no ponto de vista do Luke Skywalker, o Darth Vader é o antagonista. Então, como nós temos duas histórias correndo juntas, porém de maneiras separadas, porém períodos juntos, até chegar no final, Então, a pergunta é, quem é o verdadeiro antagonista? Quem é o verdadeiro protagonista? O guerreiro dos cabelos ruivos ou o militar do exército? Qual dos dois é o antagonista e o protagonista? Você só vai descobrir realmente lendo até o final, porque assim você vai saber se é um ponto aqui, se é um ponto ali. E caso aconteça a morte de um ou a morte do outro, será que estamos considerando que aquele que sobreviveu é o protagonista ou o antagonista? Então, no final, nós temos um final trágico, onde o antagonista ganha no final. Então, eu achei interessante essa ideia, essa proposta que foi desenvolvendo nessa premissa. Você vai desenvolvendo um capítulo com um personagem, pausa, um capítulo com outro, vai desenvolvendo. E existe essa continuidade entre um capítulo e outro, não necessariamente o capítulo 1 com o 2 são concomitantes, mas o 1 com o 3, o 2 com o 4, até que chega no capítulo final, que eles se encontram. Outro ponto que eu achei bem interessante na história é que nós temos a construção do antagonista e do protagonista de uma maneira um tanto diferente. O que acontece? Quando normalmente a gente fala sobre o protagonista, estamos falando de um personagem que ele está indo atrás dos seus sonhos, resolver a sua vingança, resolver alguma pendência, e o antagonista é aquele cara malvadinho que não deixa com que as coisas aconteçam do jeito que o nosso protagonista quer. Só que o que é interessante nessa história? Quando a gente fala normalmente de protagonista, existe uma pessoa um pouco mais boa, com os leves tons de cinza, no caso do nosso antagonista, ele é mais malvadinho, com tons de cinza. Tons de cinza significa que a pessoa não é totalmente boa, não é totalmente ruim. Ela não é totalmente master, nem totalmente bastard. Então tem essa mistura, em alguns momentos sendo bom, em alguns momentos sendo ruim. E o que é interessante é que, no nosso caso do antagonista, ele faz coisas boas apesar de ter um ar meio malvadinho. E o nosso protagonista faz coisas erradas e maldosas, mesmo considerando que existem momentos que ele é bom. Ah, então não quer dizer que nós temos o que? Dois personagens cinzas? Sim. Mas o pulo do gato está aqui. A gente começa a ver que a história dá um pouco de apreço para o nosso antagonista. Em compensação, o protagonista, ele tenta minar o nosso antagonista. E no caso da história, a história, ela tenta minar um pouco a vibe do nosso protagonista, enquanto o nosso malvadão lá mina mais ainda. Só que fica um jogo do tipo autor de um lado, personagem do outro, reflexões, ideias, gatilhos. Então, às vezes, você fica com dúvida de que, será que o autor, ele quis realmente criar essa confusão mental, onde um personagem joga contra o outro sem saber, e o autor joga com a gente sem a gente saber? Então eu achei interessante porque o nosso protagonista falava mal, e isso, isso, aquele outro. Porém, a gente vê que o nosso antagonista, ele se importa com o pelotão dele, e que se importa com as pessoas, é um pouco ríspida, um pouco com cara de anti-herói. Porém, ele tem alguns lados bons. E da mesma forma, o nosso protagonista, que tem como, né, ama a família, não quer que o filho se lasque, se importa com os companheiros, não quer matar o outro, porém, ele faz algumas atrocidades. Então fica esse jogo de quem é bom e quem é ruim. É como acontece, mais ou menos, em Dom Casmurro. E, de um lado, nós temos Bentinho, que acredita que Capitu traiu ele, e, do outro lado, nós temos Capitu, que diz que não traiu Bentinho. Então, não se sabe ao certo, traiu ou não traiu. Fica a cargo de você, eleitor, dizer. E aqui, no caso dessa história, fica a sua cargo a dizer que aquilo que foi falado pelo protagonista sobre o antagonista e vice-versa é realmente real, ou é algo que foi constrido na mente do personagem e isso o autor fica jogando pra gente e criando toda essa brincadeira. Outra coisa interessante, que também não é muito comum, porém, já algumas vezes acontece, que é a produção de mapa. Quando a gente fala sobre uma história alta fantasia ou baixa fantasia, são mundos criados. Como são mundos criados, às vezes a gente precisa de uma certa ambientação não simplesmente descritiva. Então, nesse livro, acontece que temos um mapa. Então, caso você queira, lá no final das páginas, com o mapa, você tirar uma foto, escanear ou ter ela em mãos, enquanto você lê a história pra saber mais ou menos o percurso dos personagens, saber se eles poderiam ter se encontrado em algum outro momento, ou quão próximo está um de outro, ou quão longe está o objetivo de um de outro, então, tem um mapinha pra você ter mais ou menos uma ambientada. É interessante, é uma proposta bem legal. Para algumas pessoas pode servir como algo que quebre a suspensão da descrença, para outros serve como uma ambientação. Mas como é algo a mais que o escritor deixou como material, fica ao seu cargo ver se você quer utilizar ou não utilizar. Às vezes você prefere utilizar pra você ter uma noção enquanto você lê. Em alguns outros casos, as pessoas preferem ler inteiro e depois ver o mapa e com isso falar, ah, então aconteceu isso, isso, aquilo, aquilo, outro. Ter essas observações depois do que acontece. Porém, eu achei interessante. Então, se você, o World Builder, está escrevendo a sua história, pense também em colocar alguns, vamos dizer assim, alguns charts, algumas tabelas, algumas imagens. Não precisa colocar no meio do livro, mas sim no final, sendo como um glossário, um bestiário ou alguns outros materiais. Caso vocês não queiram colocar no livro, crie um perfil no Instagram, uma conta em alguma rede social, onde você manda os complementos, algo que não estraga a história, mas sim dê informações a mais pra dar um gostinho de vida maior pro seu mundo, pra sua história e pras suas criações. Outro interessante que eu gostei da história é que ele teve um desenvolvimento que você percebe que ele tem um carinho pelo World Builder, que é algo que eu aprecio bastante. Ele desenvolveu algumas conlangues, não necessariamente desenvolveu uma conlangue, mas foi colocando, criou frases e palavras que fossem utilizadas aqui e ali. E você percebe o motivo e como foi usado, porque você entende as relações. Você viu que tem descrições sensoriais, tem descrições de patentes, tem descrições de sociedade, cultura, religião. Agora a gente entra num ponto que eu queria, é uma linha um tanto tênue, que eu vou chamar de técnicas literárias. Obviamente você percebe claramente que o Derek, ele tem sim uma experiência de escrita. Não é a primeira história que ele escreveu. Pode ser o primeiro livro, mas não é necessariamente a primeira história. Teve sim alguns contos, provavelmente deve ter sido algumas outras pequenas histórias, porém livro deve ser provavelmente o primeiro. Então você percebe que existe o conhecimento literário, como evitar o infodump, a diluição da construção da descrição, a construção das curvas perfeitas, a utilização da função de mais de uma técnica dentro da sua escrita, negativos mentais. Então você percebe que existe essa técnica. Mas saber a técnica não necessariamente sabe desenvolver. Mas obviamente, como uma primeira história, se for um primeiro livro, um livro é muito diferente de um conto. Onde você tem uma história com simplesmente 5 mil palavras, é muito fácil você ver no âmbito geral, porque são 5 mil palavras. 20 mil já começam tanto complicado. 120 mil já começam mais complicado ainda. Por quê? A distância entre o primeiro capítulo e o último capítulo, ele é distante. Às vezes pode ter acontecido um mês, dois, três, na verdade, até mais. Dependendo do tamanho do livro, entre o primeiro e o último, pode durar mais de um ano entre a construção do primeiro capítulo e do último. Então, estar sempre antenado com os seus capítulos é muito difícil. Escrever um livro é muito difícil. Obviamente, antologias, que são pequenos contos, é mais fácil, porque história tem começo, meio e fim, são independentes. Por exemplo, uma noveleta, que é um tanto maior, já é um tanto mais complicado. Um livro é maior e uma saga mais difícil ainda. Então, eu vejo aqui como uma primeira história, um primeiro livro que é interessante, sim. Mas eu acho que faltou aqui um pouco de feeling do talvez alguns leitores beta. Eu não sei se o Dereck possui leitores beta. Eu acho que seria interessante, caso não tenha, que tenha. Mas, caso tenha leitores beta, eu acho que faltou um certo feeling na hora de dizer algumas coisas que eu vou citar aqui agora. Como, por exemplo, um ponto que eu achei que podia desenvolver um pouco mais é esse quesito da proposta que eu disse no começo. Construir uma história com dois personagens acontecendo ao mesmo tempo é algo muito legal, é uma proposta muito interessante, mas dependendo de como você faz, você pode colocar um ponto e um desenvolvimento muito maior em um personagem do que em outro, fazendo com que as pessoas sintam muito mais vontade de ler a linha do tempo deste e não deste. Em alguns momentos, eu vi que o capítulo de um ficou um pouco melhor que o capítulo do outro. Claro que existem as subidas e as quedas. E a queda não é queda de qualidade, mas sim queda de fossa. Então, no momento que um personagem está no seu auge, ou no momento que o personagem está na sua queda, é interessante. E querer saber mais é algo legal. Porém, dependendo de como você faz, em alguns momentos, eu estava lendo a história do comandante e quando mudava de capítulo para a história do protagonista, eu fiquei pensando... Tá, eu queria muito saber o que acontecia lá. Então, às vezes, eu dava uma corrida mais rápida porque eu queria ver o do outro. Depois que eu descobri, aí eu voltava para ler com mais calma, ou às vezes até pulava o capítulo inteiro para ler a continuação, depois eu voltava para eu poder fazer dessa forma. Então, cuidado na hora de você construir dessa forma porque pode acontecer de você dar, talvez, um carinho maior para um, ou colocar gatilhos de familiaridade, de aproximação, mais do que um do que para outro. E com isso, o interesse em um é muito maior que o interesse do outro, fazendo com que você perca essa situação. Quando você escreve uma história linear, vamos dizer assim, linear com um ponto de vista único, o que acontece? Nós temos um protagonista que vai desenvolvendo, e se você, por acaso, a pessoa não gostou de um personagem X ou Y, não tem problema porque você está desenvolvendo aquilo lá. Então, cuidado com isso, porque podia facilmente esse livro ser, que você escreveu, na verdade, duas antologias, que depois no final você escrevesse um pequeno conto juntando as duas. Então, um conto só do componente, um conto só do protagonista, e depois um conto final juntando os dois. Então, se você pegasse, por exemplo, um, três, cinco, juntasse, dois, quatro, seis, juntasse, e depois o oito. Beleza. Nós temos aí duas histórias, e uma que junta tudo no final com um confronto final e assim. Então, eu senti que ficou um pouco uma cara mais ou menos assim. Então, eu acho que podia ter criado gatilhos mais bem desenvolvidos nos momentos de altas e de quedas dos protagonistas, das suas repetitivas histórias, pra conseguir desenvolver um pouco melhor. Então, eu acho que faltou um certo feeling na hora dessa continuidade. Não sei como que funciona, porém, eu acredito que podia ter feito um tanto melhor nesse ponto. E com isso a gente entra no caso da cena e sequência. Eu senti que as suas histórias têm muita cena e pouca sequência. O que significa isso? Cena são ações. Sequências são as consequências disso. A cena e sequência diz isso. Você tem uma ação e a consequência daquilo. Porém, a consequência, obviamente, tudo tem consequência. Porém, quando a gente fala de um arco narrativo, as sequências são aqueles momentos que os personagens estão trabalhando em cima dessa consequência. Beleza. Matou uma pessoa e a consequência é disso. Ah, a consequência é disso aqui e agora nós somos procurados. Tá bom. Perfeito. E como ele vai digerir essa consequência? Eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento nesses pontos. A gente tem muitas cenas acontecendo. E guerra aqui e luta lá e a pessoa morre e isso e contra demônio e pá, 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 pá. Ação de atras de ação até uma... E cadê aquele momento da introspecção de parar e refletir e planejar e fazer? Ah, mas a pessoa pode ser inconsequente? Sim, pode ser, mas existe um momento do descanso. Vocês estão falando de um general? Existe um momento de parar, refletir, desenvolver, criar e ir pro próximo. Então eu senti que faltou um tanto desses momentos que você pode então ampliar a história. Você pega as cenas que são ultra descritivas que você fez e põe um momento de cena que já tá fechadinho. Agora consequência. Põe a sequência disso. Crie um capítulo inteiro, nem que seja menorzinho, não precisa estar todos iguais com 20 páginas. Coloca um menorzinho com 10 só pra consequência daquilo, pra um personagem desenvolver, humanizar um tanto. Porque chorar na morte de um filho, ser apático depois de cortar uma cabeça, isso não necessariamente é humanizar ou desumanizar. Você está descrevendo as situações e as reflexões e os pontos de vista, Mas esse momento de gatilhar a aproximação e a familiaridade do personagem com o leitor é nesse momento de sequência. Nesse momento de consequência. Então as ações você está criando arcos narrativos de personagem, de habilidades, de desenvolvimento. Porém, o quesito gostabilidade, você trabalha quando? Quando desenvolve um personagem na parte de sequência. Então, quando você pega, por exemplo, o Gerald D. Rivia. Você pega, por exemplo, ele é muito bom, habilidoso do caralho. E como que a gente vai gostar dele? Com as cenas que ele tá fazendo. Mas como a gente se aproxima emocional dele? Quando essas cenas acabam e acontece o momento de parar, refletir, desenvolvimento, que é aquele momento pós alguma cena. Então, tente trabalhar um pouco mais essas sequências. Essas consequências e desenvolvimento da aproximação do gatilho dos personagens. Uma coisa que eu coloquei num vídeo meu já há um tempo, que eu chamei de mal da sala branca, É quando a pessoa, ela descreve um ambiente e parece que o mais importante é aquela cena e o restante não tem importância. Tanto que parece que tá acontecendo uma cena e nada acontece em volta. Aqui eu vou chamar de sala branca oscilante. Por quê? Tem alguns momentos que existe uma chuva de inscrição. E você... Aquele Tolkien. Um monte de coisa. E aquele outro. E descreve a cena daquele jeito. E você fala o ângulo do corte, momento que tá instalado, o som do não sei o quê. Mas tem momentos que parece que a pessoa tá olhando pra um horizonte infinito e acabou. Então, tem esses momentos que... Você tá naquele momento com hiperdescrição. Vira a página. Parece que gastou todas as palavras lá e faltou a palavra aqui. Então, acredito que dá uma equilibrada. Pega aquelas hiperdescrições. São realmente importantes? Não. Então, tira. Deixa um pouco o pensamento do leitor. Não precisa falar, sinceramente, o ângulo que a lança enfia no peito do cavalo. Coloca que depois de treinos e anos, a habilidade muscular fez com que ele colocasse no posicionamento correto, fazendo com que tal coisa acontecesse. Não precisa colocar tantos. Porque, às vezes, o gatilho da especificidade tem alguns momentos que... Nossa, me pega de um jeito que eu parei dar um soco na minha boca. Ah, porque ele desceu numa forma descendente, angular, diagonal. Beleza, cara. Eu entendi que você queria que ele cortasse assim. Porque quando você fazia... Quando a pessoa passou a espada no peito, pode ser assim, pode ser assim, cá, cá, por baixo... Temos aqui dois, quatro, seis, oito, nove posições que uma espada pode bater no peito de alguém. Mas existe uma importância, uma necessidade para dizer que foi descido dessa forma angular? Se sim, faltou isso. Se não, sobrou isso. Então, cuidado na hora das suas descrições, porque, às vezes, você descrever demais, você cria alguns gatilhos, como acontece nesse caso, da especificidade, e joga fora. Se você especificou que o cara corta na diagonal e só não explica o porquê dessa mania dele, ficou um feat ali meio que jogado. Se você falasse... Mas, capitão, mas por que você... Porque é uma mania dele, ou porque ele treinou desse jeito tantos anos que ele só sabe fazer desse jeito. Então, só o fato de você... Coloca diagonal, 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 diagonal. Beleza, já entendi. Não precisa repetir isso em todas as lutas. Ou simplesmente coloca uma vez, duas vezes, e depois você coloca, por exemplo, outras formas, como... A mania dele, a... Então, colocar outros elementos. Beleza? Então, fica essa minha dica na hora da questão das descrições. Cuidado com os gatilhos da especificidade. Porque quando você especifica muito algum ponto, você está levantando a lanterna para essa informação. Deixando ela clara na cara do leitor. Olha, essa informação é importante. Por isso que eu estou falando. Depois você não usa. Fica aquele sentimento meio que amargo de... Né? Agora ele vai chegar no outro ponto que eu vou chamar de descrição cinematográfica. Quando você é um roteirista, acredito que a maneira como você fez é interessante. Mas, no caso de um livro, eu acho que não cabe muito. Então, obviamente, pode ter pessoas que se encantam com esse tipo de descrição. Mas, eu acho que talvez você colocou muito do muito do muito. É como se, por acaso, você pegasse uma cena de um filme. E você quisesse contar tão animado para alguém aquela cena. E você falou... Nossa, aconteceu isso? Ele fez isso, 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 isso. Tentando criar a imagem perfeita na cabeça da pessoa. Só que a mídia visual, nós temos o visual. Na mídia leitura, você precisa contar com o imaginário do leitor. Então, forçar a pessoa a imaginar exatamente o que você quer que a pessoa imagine pode ser com que ela não aprecie exatamente aquilo que você quer exatamente. Ah, mas se eu estou escrevendo um livro, eu quero que as pessoas tenham exatamente a experiência que eu quero passar. Sim. Só que a experiência que você quer passar é uma experiência de uma batalha épica. não exatamente a cena que você visualizou, a pessoa obrigatoriamente precisa visualizar. Então, existem muitas cenas, principalmente nas batalhas, que são cenas tão cinematográficas, mas tão cinematográficas, que parece realmente um quesito mais de um roteirização. Ó, ator, faça isso, isso, isso. Técnico, faça isso, isso, isso. Porque eu quero que essa cena aconteça. E não teve uma fluidez, um dinamismo, uma emoção de uma batalha por causa de muitos termos técnicos no meio da batalha. Claro, você pode usar o gatilho da autoridade dentro de uma batalha, sim. Mas, às vezes, pode não funcionar. Uma batalha é algo dinâmico, emotivo, que as coisas estão acontecendo e pá, 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 pá. E se você quer colocar gatilhos da autoridade em batalha, coloque enquanto movimenta. Então, não coloque do tipo, por exemplo, informações numéricas, informações biológicas, às vezes não é interessante. A não ser que isso faça um sentido para o desenvolvimento da história. Quando a gente fala de utilizar de uma frase mais do que uma função, então, se você quer e coloque, por exemplo, uma lança atravessando a jugular de uma pessoa, e você quer especificar que foi logo abaixo da glote, um pouco acima do forame do externo, que passou exatamente entre a quarta e a quinta vértebra cervical, será que isso é válido para a história? Ou talvez, se você queira passar essa informação, talvez, pós-batalha, passe alguém e fale, nossa, realmente esse guerreiro é muito cabuloso, porque ele teve a habilidade de acertar exatamente nesse ponto vital. Nisso, você intensifica, porque a pessoa vai lembrar que, ah, então quer dizer que aquela cena que o cara varou o pescoço do maluco foi com uma técnica hiper avançada, porque o outro cara está dizendo que aquilo é ultra difícil de acontecer. Porque se você coloca isso durante a cena, você vai ter que explicar o quanto isso é cabuloso, enquanto acontece a cena, e quebra o dinamismo. Então, as cenas cinematográficas, elas funcionam muito bem no visual, porque assim, os técnicos de CDA, de efeito prático, os próprios atores, os duplês vão saber o que fazer. Na parte da escrita, essas descrições cinematográficas, eu acho que me quebrou em alguns momentos que podia ter desenvolvido um pouco mais aqui, um pouco mais ali, mas no final ficou um quesinho faltando em algum lugar ali. Nesse ponto, a gente entra, então, no público-alvo. Por quê? O público-alvo é aquele público que você está jogando essa história pra essa galera. Eu até perguntei pra você no privado, qual que era o seu público-alvo e você disse que era jovem, adulto, com, né, aos seus entre 17 e 20 e poucos anos. Beleza. Esse tipo de idade, pegou o Senhor dos Anéis? Sim. Pegou The Witcher? Sim. Ainda mais agora com a série recente. Pegou a série do Senhor dos Anéis? Pegou. Então, acredito que, tenha sim, o público esteja aí bem desenvolvido. Mas, o que me pegou foi a utilização de algumas palavras que talvez fujam um tanto. Como, por exemplo, conjecturar. Claro, a gente entende que é pensar, refletir sobre. Só que conjecturar, eu acho que foge um tanto. Existem diversas outras palavras, vou colocar aqui pra vocês algumas delas. e, talvez, o seu público, se você for escrever pra um público mais adulto, onde é um grupo adulto, não é tanto jovem e adulto, mas um grupo adulto, não sendo mais 18 ou coisa, mas adulto, então, acho que essas palavras podem ser utilizadas. porém, com a especificidade da trama, com um tipo de desenvolvimento, talvez um livro só adulto, talvez seja um tanto complicado. Então, você desceu para o jovem adulto. Então, várias dessas palavras, eu entendi pelo contexto, eu entendi pelo conhecimento, mas eu acho que, talvez, você tenha reduzido e criado alguns momentos de gatilhos, que podem, então, assim, não estou falando que você não pode dar a palavra difícil, porque, se é seu estilo, se você faz isso no seu modo desoperante de vida, show, pode ter um público pra isso, mas, se você vai aumentar o público, eu acho que seria interessante, porque não existe um problema, a pessoa refletir, pensar sobre. Óbvio, eu estou batendo em cima da palavra conjecturar, porque é uma coisa mais rápida e direta. Então, a pessoa pode refletir em cima, mas, talvez, conjecturar não seja tão interessante. Então, dê uma pensada com mais amor e carinho na hora de utilizar palavras difíceis, porque pode um tanto fugir aqui, fugir um tanto ali. Então, pessoal, de um parâmetro geral, eu vou dizer que a história, ela é ruim? Não, ela tem uma premissa interessante, tem uma proposta legal, onde você percebe essa construção de criação. Todos os outros pontos que são a melhorar são realmente pontos que são, na minha opinião, podiam ser modificados. Talvez criar gatilhos mentais melhores na construção de personagem, pra você ter motivos iguais de querer acompanhar os dois. Construir mais cenas com consequências. Então, você fez toda a sua nação, perfeito? Agora coloca as sequências dela. Os momentos que a pessoa vai refletir e absorver aquilo que aconteceu a partir daquela cena. Cuidado com as hiperdescrições e com as faltas delas. Tenta criar, achar um equilíbrio. Nas descrições cinematográficas, dá um pouco mais de liberdade para o seu leitor ver aquelas cenas. E se você for colocar especificidade naquilo, diga a importância disso. Não necessariamente durante a batalha, porém em alguns outros momentos também. Entenda mais um quesito do público-alvo e talvez reveja um pouco mais esse quesito das palavras. Se vocês então acharam interessante a história do Dereck Revendita, eu deixo novamente aqui, como eu falei, na descrição, para vocês irem atrás desse material. E eu coloquei também outras redes onde você pode encontrar o Dereck. Use a boa das inscrições e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu! Dereck Revendita